Eu vou convidar agora o Lucas para fazer a apresentação. O Lucas Pins é gerente de Tecnologias e Arquiteturas IP na Promon Logicalis. Ele é responsável pelo portfólio de soluções em telecom. É formado em gestão de redes pela Universidade AIMB Morumbi de São Paulo. Pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E mestrando no curso de MBA da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ele possui diversas certificações de mercado, como a CCIE, Business Architect pela Cisco Global Knowledge. E já atuou em inúmeros projetos em operadoras, governos e grandes empresas. Já escreveu artigos e publicações sobre IPv6, como o Advisor, chamado IPv6, a hora e agora. Ele trabalha há 12 anos no mercado de TIC. Lucas. Obrigado Antônio, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar desses eventos do NIC. A gente tem trabalhado já há algum tempo, participado dos fóruns de implementadores de IPv6 em conjunto. Bom dia a todos que estão presentes aqui. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Como o Antônio já apresentou, eu trabalho já há alguns anos. Agora já não são 12, são 13 anos no mercado de TIC. 13 anos de Promom. A Promom, para quem não conhece, é uma empresa integradora de serviços de TI e telecom. E nós temos uma gama bem variada de parceiros, grandes parceiros, como a Cisco, como a IBM, Microsoft e outros parceiros. E a gente tem trabalhado bastante em projetos de IPv6. Projetos do mundo real mesmo. Principalmente em operadoras, não só aqui no Brasil, mas na América Latina também. A gente já tem alguns projetos. E eu vou falar, a apresentação não é muito técnica. Em dezembro eu fiz uma apresentação um pouco mais técnica no fórum de implementadores de IPv6 focado para esse segmento de TI. Então se vocês quiserem só pegar na internet, essa apresentação está disponível. Tem algumas técnicas de transição. Você começar a implementação pelo core, ou se você começa pela borda, ou se você começa pelo website. Quais são as implicações e quais são os mecanismos que eu tenho disponíveis para fazer essa migração para o IPv6. Bom, minha palestra vai ser sobre, óbvio, IPv6, mas como isso se insere no contexto da estratégia de negócios e o crescimento dos negócios da empresa. Bom, então a pergunta que a gente tem que responder é, a internet faz parte da sua estratégia de crescimento? Tem duas respostas, sim ou não. Se a sua resposta é não, você tem um problema. Hoje cerca de 98, 98,5% das empresas do Brasil usam a internet para suportar o seu negócio. Seja diretamente na venda, um e-commerce, ou empresas similares, ou usa a internet como suporte ao seu negócio. Então é muito difícil hoje você ter empresas que não usam a internet para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Bom, se você não usa, então, enfim, eu acho que você tem um problema. E isso é interessante, por mais óbvio que pareça, mas quando acontecem momentos de crise, momentos de inflação alta, juros subindo, as vendas estagnadas, a economia não cresce, a primeira coisa que o pessoal corta é o quê? É a verba de vocês, é a verba de TI. Isso, na concepção, está errado. Porque se a internet hoje é fundamental para o seu negócio, significa que é uma área core business. Ah, mas eu não vendo serviço de internet, eu não sou uma operadora, mas você precisa da internet. A internet te fomenta o seu negócio e, no fim do dia, ela facilita o seu negócio, reduz os seus custos. Então, não é correto você diminuir a verba de TI em momentos como esse. Bom, a outra resposta, que é o que a gente espera, é sim, é o uso da internet. Então, você precisa do IPv6. Certo? Por quê? Por que eu preciso do IPv6? Sou uma empresa, eu uso o link de uma operadora, a operadora não me dá a conexão IPv6, como é que eu vou fazer? É melhor eu esperar o mercado todo fazer e, depois, quando eu estiver maduro, eu vou lá e implemento. Essa não é a abordagem correta. Por que você precisa de IPv6? Custos. Vocês são gestores de TI, administradores de rede, normalmente se reportam a um CIO ou mesmo um CFO em algumas empresas, e o custo é sempre algo importante. E quando você não tem uma estratégia bem definida de IPv6, significa o quê? Significa em pouquíssimo tempo você ter que passar a conviver com técnicas de preservação do IPv4, que lidam com a escassez do IPv4. NAT, por exemplo, é uma dessas técnicas. Investir em equipamentos exclusivos para fazer essa transição. Ou implementação de NAT em IPv4, usar endereçamento IP privado. Isso tem um custo. Tem um custo de administração, tem um custo de equipamentos, e esse custo vai aumentar. Outro, a experiência do usuário. O Antônio, sabiamente, já falou sobre isso. O que acontece? Nós, da Promont, temos projetos de IPv6 com várias operadoras aqui no Brasil. Projetos já dessa lista aí que o Antônio apresentou de operadoras, tem alguns cases nossos. E a operadora está apta a entregar para vocês uma conexão IPv6. Isso, principalmente para aqueles que hoje já têm uma conexão MPLS, a operadora já tem a capacidade de entregar uma conexão, um peer em IPv6 para vocês. Em pouco tempo, as operadoras vão disponibilizar IPv6 para o usuário de banda larga, usuário de broadband, tanto fixo como móvel. O que acontece? Esse usuário passa a ter um IPv6 nativo, e passa a ter um IPv4 privado, que vai passar por uma técnica de NAT no meio do core, no meio do backbone da operadora. Aquele usuário que é IPv6, ele tem, se ele acessar um conteúdo em IPv6, ele tem uma experiência normal, como a gente tem hoje no IPv4. usuário que passa por um NAT tende a ter uma experiência um pouco inferior em relação àquele que não usa NAT, porque vai passar por um monte de equipamentos que estão no core da sua rede. Então, a razão aqui é óbvia. Se você tem, se a internet é fundamental para você, se você tem um website que os seus usuários, em geral, acessam, e aquele usuário é IPv6, e o seu conteúdo não é IPv6, a experiência dele não vai ser a mesma. Então, se você é um banco, se você é um e-commerce, empresas que precisam, e o website é fundamental no negócio, precisam pensar seriamente na adoção do IPv6 no seu conteúdo, no seu website. Outra coisa, IPv6 é fundamental hoje se você tem previsão de crescimento na sua empresa para mercados emergentes. Então, se você vai abrir um escritório hoje na Ásia, na China, que seja, você vai passar a ter que conviver com IPv6, porque lá já se esgotou, e lá os mercados em implementação de IPv6 já estão mais maduros, eles já estão fazendo IPv6 no mundo real. Não só os usuários residenciais, usuários comuns que vão acessar o seu website, mas os seus clientes diretos, sua cadeia de suprimentos também vai ser impactada, porque se um deles já está navegando em IPv6 e você não está disponibilizando conteúdo, ou sua rede não está preparada para IPv4, a experiência desse usuário tende a ser inferior. Você passa a conviver com problemas de conectividade, problemas de conexão rejeitada, e uma série de outras coisas, problemas de DNS. Existe uma pesquisa da OVON Synergy que diz que 40% dos projetos de IPv6 no segmento de TI, nas empresas não operadoras, 40% desses projetos estão parados há mais de 12 meses. Então, existe uma série de fatores para isso, a maioria deles é falta de foco, falta de uma definição estratégica na área de TI para a implementação do IPv6. Então, você tem a chance de passar à frente dos seus concorrentes no deployment de IPv6, não ficando para trás. Mas como implementar IPv6? Eu tenho um monte de limitações, eu tenho um monte de problemas. No lançamento do IPv6 World Launch que aconteceu em 2012, Synergy Research fez uma pesquisa e disse que mundialmente menos de 20% dos roteadores de TI que vocês usam na TI são compatíveis com o IPv6. Isso é um problema. Hoje eu tenho poucos usuários acessando IPv6. Ah, mas eu tenho poucos usuários porque eu tenho pouco conteúdo. O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? Então, eu só vou disponibilizar conteúdo quando o usuário puder acessar IPv6. A operadora pensa, só vou disponibilizar IPv6 para o usuário quando eu tiver conteúdo. Esse ciclo negativo está se rompendo. Então, hoje a base de usuários cresce e a quantidade de conteúdo, por sua vez, também está crescendo. A Cisco tem uns gráficos interessantes de estatísticas de quantidade de conteúdo disponível na internet. Então, aqui no Brasil, por exemplo, dos sites que representam o maior volume de dados no Brasil, quase 50% deles já tem IPv6 disponível. Então, o All da Vida já tem IPv6, um Terra, o próprio Google, enfim, os sites mais acessados que geram mais conteúdo já tem IPv6 ou respondem IPv6 nativamente. Então, esse ciclo da falta de conteúdo ele se rompe. E outro dado importante, ah, mas meus equipamentos não suportam, ah, meu celular não suporta, meu computador, meu tablet. Não. Cada vez mais os equipamentos que nós usamos no dia a dia, no nosso cotidiano, eles suportam IPv6 nativamente. ou seja, o IPv6 ele é o protocolo default, protocolo de camada 3 default. Então, se você pega um iOS, um iPhone 5, o IPv6 ele é default. Se ele tiver duas conexões, se ele for dual stack, se você der um IPv4, um IPv6 para ele, o sistema operacional vai optar pela conectividade IPv6. Isso é tendência. Windows funciona assim e outros sistemas operacionais. Onde implementar IPv6 na minha TI? Basicamente, você tem que pensar em IPv6 fim a fim. Não adianta você, embora o seu deployment possa começar em fases, você possa escolher parte da sua rede onde iniciar o deployment IPv6, IPv6, mas no médio e longo prazo você tem que pensar no deployment IPv6 fim a fim. Isso significa do conteúdo da web, nas aplicações que suportam o seu negócio, no seu call center, nas suas aplicações de colaboração internas na sua rede, nos seus servidores, PCs. IPv6, existe muita empresa por aí que não usa Windows 2000 ou anterior a isso, que não suporta IPv6. Então, tem que pensar na troca de sistemas operacionais, não tem jeito. Impressoras, sensores, hoje, as câmeras, sensores de temperatura, alarme, tudo conectado via IP. A gente fez projetos para estádios, para a Copa do Mundo e todo o censureamento do estádio, desde o da catraca, controle de acesso, a segurança, é tudo IP. O alarme de incêndio, se a rede cair, o pessoal vai ter um problema durante a transmissão da Copa do Mundo, mas são redes de alta disponibilidade e totalmente IP. então, essas redes têm que estar preparadas para IPv6. Existem vários cenários de implementação, várias técnicas de implementação de IPv6 que você pode adotar. Essas três não são exaustivas, talvez a mais simples de ser feita é o dual stack, que é quando você tem os dois protocolos funcionando simultaneamente. E, por fim, a sua infraestrutura de rede. E vocês, como gestores de TI responsáveis por um time, não esqueçam de treinar o seu pessoal, capacitá-los. E existem várias fontes de treinamento, aqui o IPv6.br é uma delas, com conteúdo bastante interessante. E façam um planejamento desse rollout, façam um planejamento faseado, para que seus custos sejam diluídos. por onde começo? Treine o seu time, tenha certeza que o pessoal conhece o IPv6 e sabe os benefícios da implementação do IPv6 na sua rede. Porque aqueles que já tiveram um contato, seja em laboratório, algum contato técnico com o IPv6, sabem que muda um pouco a filosofia. Os primeiros deployments de IPv6, os primeiros laboratórios, na verdade, IPv6 que eu fiz, era uma conexão ponto a ponto, simples, não tinha o que dar errado, não tinha nem protocolo de roteamento, e não pingava, não pingava o outro lado. Mas, que coisa, você já pensa, é bug do equipamento, vou trocar isso tudo, troco o sistema operacional, não, é, porque o endereço é tão grande que você erra a letra na hora de digitar o ping. Então, a cabeça, em termos de troubleshooting, tem que mudar, tem uma série de implicações quando você faz o deployment de IPv6. Faça um assessment, uma auditoria dos seus dispositivos de rede, do seu hardware, e eu me lembro uma empresa que nos procurou para fazer um projeto de IPv6 para a área de automação, e tinha vindo uma ordem top-down do CEO, alguém vendeu a ideia para o CEO que acabou o IPv4, temos que implementar o IPv6, ferrou, vamos botar o IPv6 na nossa rede aqui, de uma hora para a outra. E o pessoal queria botar o IPv6 na rede de automação em máquinas que custam centenas de milhões de reais, que mal tem uma porta IPs, e certamente não vai ter suporte a IPv6, e você vai trocar um equipamento de fábrica industrial porque ele não suporta o IPv6? Não vai. Então, você tem que escolher os cenários corretos de adoção do IPv6. Tem áreas que você não vai conseguir implementar. Você não vai trocar uma máquina que tem um tempo de vida de 30, 40 anos porque ela não suporta IPv6. Então, você tem que prever essas interconexões, a convivência desses mundos, IPv4, IPv6, principalmente empresas do setor industrial. Outro, faça uma auditoria das suas aplicações. Não é só o hardware, mas a aplicação que roda na sua rede, muitas vezes ela foi projetada, ela foi programada para suportar a sua IPv4 ou para suportar lá no campo de endereçamento apenas 32 bits. Ela não tem espaço para você implementar IPv6, então ela tem que ser repensada, essa aplicação tem que ser redesenhada. Talvez de tudo repensar as aplicações que suportam o negócio sejam mais trabalhoso. Aspectos de performance, de rede e servidores. Quando você implementa principalmente os dois protocolos convivendo simultaneamente, óbvio, você tem aspectos concernentes à performance. Você vai reduzir a performance, você vai dobrar a quantidade de memória que você precisa, você vai aumentar o uso do seu processador, da sua CPU. Então, quando você faz o projeto IPv6, você tem que pensar nesses aspectos de performance dos elementos, do hardware que compõem a sua rede. seus contratos. Grande parte das empresas hoje faz, principalmente das grandes empresas, faz outsourcing para uma operadora, para um terceiro. E IPv6 não está lá naquele contrato, dificilmente. Os contratos mais novos, eu até acredito que o pessoal já está colocando uma cláusula para que, eventualmente, no futuro, se não der muito trabalho, a operadora suporte IPv6. IPv6 tem que fazer parte do seu contrato de outsourcing, você tem que prever isso, principalmente na sua conectividade. E implemente a migração passo a passo, você fazendo ela passo a passo, você tem um impacto menor financeiro, você consegue utilizar melhor o investimento ou o CAPEX, a verba que você tem alocada para fazer implementação do IPv6. Concluindo, o IPv6 é uma realidade, vocês todos já sabem, o Antônio já fez uma introdução correta sobre isso. No Brasil, na nossa realidade, as operadoras já estão implementando IPv6, nós já temos projetos de IPv6 para empresas, as operadoras podem ofertar IPv6 para as empresas, as operadoras estão fazendo projetos de IPv6 para a banda larga, a gente tem trabalhado nisso, e não se enganem, uma operadora quando investe 30, 40, 50 milhões de reais num projeto de IPv6, significa que ela vai entregar IPv6 para vocês, ela não vai botar esse investimento fora. E ela só está fazendo isso porque ela realmente precisa, porque os IPs versão 4 dela, das operadoras em geral, estão se esgotando, e a gente tem monitorado isso no mercado, e isso é uma realidade. Não é fácil hoje em dia uma operadora requisitar um bloco IPv4 para os órgãos reguladores, é uma dificuldade enorme, porque não tem disponível. O IP é core business, de qualquer empresa, se você faz negócios e usa internet, você tem que priorizar a sua área de TI. E o IPv6, no médio e longo prazo, ele é necessário para a continuidade dos seus negócios. Vai chegar um momento que a operadora só vai te entregar o IPv6, e aí o que você vai fazer com ele? A sua rede tem que estar preparada. E este momento não vai demorar. Então, como os projetos de IPv6 não são projetos muito simples, comecem a pensar tem uma literatura que normalmente eu coloco nas apresentações que eu recomendo, e hoje eu fiquei muito feliz em ver esse livro aqui do Samuel, IPv6, o novo protocolo da internet, que é talvez o primeiro, um dos primeiros livros sobre IPv6 em português, e vai ser lançado oficialmente agora em setembro. Depois vocês procurem o Samuel, que certamente vai ficar rico com essa venda dos livros de IPv6, vamos torcer para isso. Pessoal, é isso, muito obrigado. Então, é isso, obrigado. Obrigado.